Bom dia! Começo com a imagem do lagarto que está vibernando e tem alguns dias que ele apareceu, o Adam já viu, mas até agora não aconteceu nada, simplesmente ele está curioso, olha de longe, aí ele anda devagarzinho e aí o lagarto entra para baixo do deck, estão convivendo em harmonia até o momento e eu já vou mostrar para vocês as novidades aqui do jardim. O canteiro do Agapanto está cheio de botãozinho, esse aqui já começou a desabrochar, olha que lindinho, esse ano está caprichado, todos estão com botões, está lindo, lindo! O chifre de viado da palmeira, olha como ele está enorme, e aí eu plantei o outro aqui, eu tirei a muda de um desses aqui, se eu não me engano foi do de lá, e amarrei, pelas características já está dando para ver que ele já está adaptado, porque a folha já cresceu, estava bem pequenininha, olha bem o chifre de viado como está lindo, cada dia nasce mais mudinhas, aqui, cortou a trepadeira, acabou agarrando aqui, um galinho seco, olha que folhinha nova, acho que foi o melhor lugar que eu coloquei esse chifre de viado, desde que eu tenho, que é muito antigo, já tem uns 15 anos, se não mais, eu já coloquei na varanda, já coloquei em uma outra parede ali no corredor da casa, que ficava também assim ao ar livre, mas aqui foi onde ele melhor se adaptou, então pega um solzinho da tarde, pega um pouquinho de sol agora de manhã também, aqui está bem cedo, mas olha bem como está lindo, eu estou doida para isso aqui crescer também, para ficar essa parede toda volumosa, vem me afastando aqui, olha, essa parte toda cheia dessa planta, fica lindo demais, aí aqui, nesse lado aqui, na parede, aqui embaixo eu acabei de molhar, porque isso foi replantado agora recente, da última vez que o jardineiro veio, na semana passada, então tem que ter a rega diária, porque aqui bate sol à tarde, esse daqui, eu não tenho certeza do nome, já tem bastante tempo que eu comprei, ele ficava no canteiro lá da frente, mas não se adaptou, então sobraram só algumas mudas, e aí a gente trouxe aqui para trás, para fazer também esse contraste, está vendo, tem algumas mudinhas pequenas aqui, eu espero que elas consigam se adaptar e se desenvolver, esse aqui é o mini fórmio, e como ele tem esse tom meio marrom, meio roxo, acho que vai ficar bonito esse contraste, com a folhagem da trepadeira, que é a unha de gato, com a folhagem verde mais clara do chifre de veado, e também, como ele está próximo aqui, dessa helicônia, também vai ficar bem bonito, ela está assim, toda cheia de buraquinhos, eu acho que deve ter alguma lagarta aí, vamos esperar, depois eu atualizo mostrando como é que ficou o desenvolvimento delas, vou mostrar agora as suculentas, a maioria está com florzinha, olha que linda, elas estão enormes, essa aqui também, está com florzinha, essa aqui já até secou, já está dando para retirar essa haste, elas gostaram bastante também aqui desse local, aqui eu coloquei mais ripsales, coloquei essas aqui, na verdade que eu coloquei só para poder ficar no tempo, porque eu estava achando que ela estava seca, ela fica ali na varanda, essa aqui também era da varanda, eu trouxe para cá, também está linda, acho que ficou até melhor, todas estão se desenvolvendo bem aqui nessa, nesse portão, e aqui é a mesma coisa, olha como está enorme, está nascendo outra florzinha ali, olha, isso aqui eu acho que é um mato, eu estava achando que isso aqui era da suculenta, mas aqui é, isso aqui sim, ela já teve a florzinha e secou, olha, essa aqui ainda está bem, é a mesma ali do outro lado, essa ainda tem, vou fazer uma limpezinha, essa aqui também estava bem fininha, depois que eu trouxe para cá, ela fica no tempo, desenvolveu melhor, essa aqui também, olha que florzinha bonitinha, opa, cadê o foco, foi? olha que sorte hoje no dia de gravar, a íris floresceu, porque essa aqui não é uma planta que fica vários dias com a flor, ela murcha, hoje mesmo à tarde já não vai ter, então que bom que eu consegui mostrar, olha como é linda, eu adoro essa planta, vou te mostrar aqui de longe, também está começando já a apontar as folhas, as flores, olha isso aqui, meu jesmin manga, aqui eu tenho a helicônia que também está começando a brotar, eu devo fazer uma mudança aqui nesses vasos de plástico, que estão todos ruídos, por essa pessoinha aqui, que está mastigando, o que você está comendo cachorro? o que você achou aí? isso é algum pedaço de madeirinha, deixa eu ver o que é, o que é isso? larga, é uma pedrinha, ruedor de pedra, mas eu pretendo tirar essa amaranta aqui de baixo, e estou pensando em colocar aquela atrandescância roxinha, sabe? porque eu quero dar um contraste melhor aqui embaixo, e como o Adam acabou roendo, eu não estou gostando muito dessa, como está? aí aqui o rabo de gato, que está bem bonitinho, cheio de florzinha, azulzinha, desse lado a mesma coisa, eu acho que aqui ela está mais feinha, porque como bate mais sol, ela não fica tão cheia, ali do outro lado que é mais sombreado fica melhor, e essa aqui é o rabo de gato também, a helicônia está linda, ela está começando também a apontar essa inflorescência, eu acho maravilhosa, é uma planta tropical, que dá esse ar mesmo de jardim tropical, bem característico. aqui deste lado, olha que linda que está essa alpinha, eu tenho duas espécies de alpinha aqui no mesmo canteiro, essa aqui é a zerumbete, não sei se exatamente essa é a pronúncia, e aqui atrás olha a purpurata, cheia de florzinha, é cheiroso, bem cheiroso, é muito linda né, eu adoro, também é uma planta bem tropical. aqui embaixo, não sei se vocês lembram que eu coloquei essa planta aqui, ela já floresceu inclusive, agora está sem nenhuma florzinha, mas também se adaptou bem, porque é bem sobreado, ela está toda sujinha né, por causa da terra que quando chove, quando molha acaba respingando. o jardineiro fez, a parou aqui, mas como essa planta estava muito alta, ele acabou deixando, mas está escondendo aqui essas pedras que são decorativas, e aqui nesse canteiro eu tenho essa espécie de calatéia, ali no jardim, eu tenho no jardim lateral, é a lírio da paz, que também está apontando, está vendo, tem vários pontinhos brancos ali, já querendo florescer, uma orquídea, essas orquídeas ficam no tempo, eu não faço absolutamente nada, essa aqui inclusive olha, está com flor, isso aqui também deveria ter sido podado, mas como eu acabei falando para ele para não mexer nessa planta, porque o hibisco é meu xodó, então ele só faz a poda quando eu peço, e eu tinha esquecido que esses galhos aqui estão atrapalhando, então era para ter tirado esses galhos aqui que estão em cima do vaso, mas não tem problema não, isso aí fica para a próxima, e aqui o hibisco, olha como está lindo, todo florido, nessa época o jardim fica maravilhoso, e agora nem tem tantas flores, porque há uns três dias estava bem florido, aqui desse lado eu plantei a costela de Adão no vaso de barro, essa suculenta que gosta de água eu deixei aqui fora para dar uma revigorada, que eu também vou replantar, olha como ela está grandona, e essa planta aqui que é uma espécie de... ai gente esqueci o nome, ela estava na varanda, e depois que eu deixei aqui no tempo também ela ficou bem melhor, ela estava secando, ela já está com a folhagem mais grossa, já cresceu, então eu acredito que eu deva deixar também em algum lugar aqui fora, porque a aparência dela está outra, já até está brotando aqui ó, ai não consigo lembrar o nome dela, mas é da família da Ripsalis, eu só não sei o nome exato dela, mas olha como ela está, é porque eu não gravei ela antes, mas ela está muito melhor agora, aqui eu tenho uma orquídea também, acho que deve estar batendo muito sol, porque ela está com as folhas amarelas, mas ela está bem enraizada, está vendo? aqui eu tenho o cachorrinho mais lindo, senhorada, né bonitinho? Que lindo! Agora começou a bater sol, deixa eu mostrar para vocês como está o canteiro, vai ficar bem bonito depois que ele estiver mais cheio, está vendo? Porque vai dar mesmo esse contraste, eu já falei várias vezes que eu adoro esse contraste das folhagens, tanto de textura quanto de cores, vai ficar lindo, porque são três tons diferentes de verde, né? a unha tripadeira, unha de gato, tem a folhagem mais escura, o chifre de viado com a folhagem mais verde clara, e esse roxinho marrom, meio roxado do miniforme, aqui olha, essa aqui é a clúzia, ela é podada também assim, arredondada, eu estou gravando esse vídeo em dias diferentes, porque o jardim ele vai se transformando conforme os dias passam após a manutenção, até mesmo com relação a florescer, as plantas, as folhas que caem, enfim, o jardim ele vai ficando diferente, então aqui agora eu vou mostrar para vocês essa parte dessa varanda, onde tem essas duas poltronas de ferro que eu amo, esse vaso com rosa do deserto, ela ficava em outro lugar, mas essa planta aqui ela estava ficando toda murcha, aí eu andei pegando mais informações nos vídeos, disseram para deixar fora da terra, deixei, fiz a poda, essa poda aqui estava, tinha um galho que estava todo podre, eu cortei, já está melhor, são esses dois aqui, vamos ver, nunca tive rosa do deserto, eu acho que dessa vez ela vai realmente conseguir desenvolver aqui, porque estava muito mole esse caule aqui embaixo, já deu uma melhorada, aí eu renovei a terra, mudei de lugar, claro que está pegando bastante sol, e aqui onde eu coloquei esse banco, ficava esse outro aqui, mas como aquele banco ali estava numa sala e eu estava achando que não estava legal, resolvi trocar de lugar, aí eu tenho essas duas espécies de, aí eu comprei essa aqui como suculenta, oi, tudo bom? Você está comendo o que, hein? Deve ser pedra, né? É como se fosse em mini bromélias, essa aqui também, aí aqui nessa parede, esses vasinhos decorativos, aqui em cima que tem essa aqui que é o boldinho, como eu aprendi, que eu nem sabia o nome dela, talvez eu coloque algumas suculentas aqui, mas é que eu confesso que essa parte aqui da varanda, eu acabo esquecendo de regar, então as plantas não sobrevivem. Olha, essa aqui estava dentro de casa, eu fiz até um vídeo mostrando que eu coloquei uma nova planta lá na sala, gente, mas a planta não se adaptou, eu não sei porquê, mas essa planta aqui, ela não gostou, acho que era pouca claridade, então ela começava a ficar muito murcha, muito mole, e eu decidi tirar, voltar aqui para a varanda, que está super bem. Aliás, quando eu deixo ela ali, no tempo ali, ela fica bem melhor, pega serena, pega chuva, pega um pouquinho de sol, eu nem cuido dela, ela fica muito mais bonita. Mas como esse vaso é de plástico e o Adam, ele faz arte, você pode ver aqui, acordei agora e dei de cara com isso aqui que ele fez ontem, ontem à noite provavelmente, porque não estava assim não. Então olha aqui a azulzinha, que por sinal fiz uma poda nela, que ela estava caindo toda para cá, aí coloquei os galinhos na água para enfeitar e eu descobri que eles brotam de galho, eu não sabia. Aí eu já enterrei aqui de novo para ajudar a encher. Eu adoro essa planta, é uma planta também muito fácil de manutenção, não exige muita coisa e resistente para caramba. Quando a gente viaja ela está meio sequinha e rega, ela recupera rapidinho. Olha como é que está linda essa aqui, bem floridinha. E aqui embaixo eu tenho essa outra, ai eu esqueci o nome dela. mas eu queria que ela ficasse bem cheinha, como aqui em cima. E essa aqui também. Essa aqui eu plantei recentemente, eu tirei as mudinhas, que estavam ali na parede onde tem o deck, estava bem sem graça, estava bem murcha, e ela se adaptou aqui, pega sol. Ali fica mais úmido, ela fica mais roxinha, ali pega mais sol, ela fica mais clara. E aqui também, olha. Esse lado aqui também está bem bonito. Aqui o rabo de macaco, que também está enorme. Eu comprei uma mudinha pequenininha, gente, num potinho daquele de plástico. Tudo bem, levou muito tempo para ele desenvolver e chegar a esse tamanho aqui. Mas é possível, tá? Porque eu lembro que na época ele estava muito caro, e eu paguei assim bem mais barato num vasinho pequeno. E está aqui, olha. Esse aqui é o amendoim, que eu também plantei aqui, porque ele também vai crescer mais. Está demorando, mas estou esperando com paciência. E esse aqui é o rabo de gato, como falaram. Eu comprei tudo como rabo de macaco. Mas alguém falou, não, esse aqui é o amarelinho no rabo de gato. Aqui ficam algumas suculentas. Elas ficavam penduradas, mas eu decidi deixar aqui nesse banco. E essa aqui eu já mostrei também num outro vídeo. Eu tinha até comentado que eu não sabia se ela ia ficar pendente ou não, porque eu não conhecia. Comprei como suculenta lá naquele monte de potinho que não tem identificação. E aí falaram, não, não, ela vai crescer e vai ficar pendente. Olha como ela já está ficando bem bonita. Também comprei num potinho desses menores ainda. Foi daquele bem pequenininho. E essa aqui é a calanchói fantasma, que eu adoro. Aqui eu fiz uma pequena limpa aqui no colar de rubi. Olha como está lindo, como está cheio. Essa planta também é muito fácil de cuidar. Bem resistente, ela gosta de rega. Vou mostrar como ela está aqui. Está bem cheinha. E aqui eu tinha a lúmina, mas eu estava achando que ela não estava se dando bem nesse local, porque estava batendo mais claridade do que ela precisa. E aí eu coloquei essa que também está a opção de replantar, porque ela estava naqueles vasos de plásticos que vem quando a gente compra. E já deu uma boa melhorada a aparência dela. Essa aqui é o aspargo bambu. Eu adoro essa planta. Eu vou mostrar essa parte da varanda, porque eu quase não faço vídeo para cá. Inclusive eu preciso realmente fazer uma atualização e mostrar para vocês, porque tem bastante coisa diferente aqui na varanda. Mas deixa eu mostrar essas plantas que estão aqui. Aqui eu coloquei basicamente as suculentas. Esse cactus aqui eu comprei recentemente. Aqui eu tirei mamudinha daquela outra que eu já mostrei. Aqui também era uma planta que ficava lá no tempo. E eu trouxe para cá, ela também gostou desse local. Está bem bonitinho, ela já até floresceu. Se adaptou aqui. Aqui bate um solzinho bem no final da tarde. Lá pelas três e pouca. Quatro horas. Aqui. Essa aqui é muito bonitinha também. É uma calanchoe pendente. Não sei o nome dela. Foi assim que eu comprei por esse nome. Ela dá umas flores bem lindinhas, só que já acabou a floração dela. Tá cheio já dos galinhas secos aqui, das folhinhas secas. E aí fica assim de longe, olha. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte superior aqui da varanda, onde eu tenho essas cadeiras de ferro. Eu coloquei alguns vasos de ripsales, porque eu notei que essa parte aqui, onde pega mais luz, um pouco de sol, na parte da tarde, elas ficaram mais bonitas. Então, elas estão assim, provisoriamente, nos vasos de plástico, elas ficavam em cachepô. Mas eu vou fazer o replante delas também. Essa daqui, inclusive, foi atacada por formigas, ela ficou horrível. Tá se recuperando, tá cheia de pontinha nova. Essa aqui ficava ali na varanda. Ela também já tá com uma outra cara. Em poucos dias que eu replantei, tem, sei lá, uma semana, ela já tá com outra aparência. Tá muito melhor. Dá pra notar a diferença de como ela tava ali agora. Essa aqui eu comprei pra completar essa família aqui, porque eu adoro ripsales. Eu amo essa planta. Ripsales, bromélia, eu adoro. E essa aqui tava bem bonitinha. Eu paguei R$23,00 nesse vaso. Achei um preço bom. Então, eu comprei. Eu tenho dela, inclusive, já lá na outra varanda. Mas eu quis colocar outra aqui. Também está precisando fazer a manutenção, o replante. Mas, por enquanto, elas vão ficando aqui, assim, olha. E tem correntes em tamanhos diferentes. Inclusive, essa aqui, olha, eu comprei. É com um cabo de aço. Achei bem legal, porque é bem fininho. Só que é leve. Então, fica toda hora girando bastante. Esse vasinho de peperômia também foram as mudinhas que eu tirei ali da porta do canil. Lembra? Quem acompanha o canal há muito tempo, lembra que eu tinha essas mudinhas de peperômia ali. Então, pra não jogar fora, eu botei aqui, nesse vasinho. Aqui também, mas tem alguma coisa que essa aqui não está bonita. Está brotando aqui, olha. Mas eu não sei por que ela ficou assim. Ela estava bem mais cheia. E aqui, mais uma espécie de ripsalis. Porque eu adoro essa variedade que essa espécie tem. Acho muito legal. São muito parecidas, inclusive, em algumas delas. Mas elas têm essa característica de planta pendente. Também é bem fácil a manutenção. Então, aqui ficou. Onde aqui, há muito tempo, né? Se você acompanha o canal, você lembra que aqui eu deixava todas as minhas suculentas. E agora eu estou deixando essas ripsalis. Eu ainda pretendo trocar, tá? Vou tirar as peperômias daqui e vou colocar só ripsalis aqui nesse local. Então, gente, agora, ao som dos passarinhos, porque está bem cedo, eu encerro esse vídeo. Agradecendo a companhia de vocês. Desejando que vocês tenham uma ótima semana. Um grande beijo a todos. E até a próxima. Tchau, tchau.